Cats maravilhosas, tudo bem? Eu sou a Mari, seja muito bem-vinda ao meu canal Sinta-se em Casa, hoje eu tô aqui na RP Plus Size no Shopping Valtier Premium pra mostrar pra você o que? O melhor da moda Plus Size no braço Então antes de tudo, se inscreve no canal, deixe seu like ativa o sininho pra receber as notificações Belezura? Vem comigo! Mari Lima Plus Gente, eu sou a Kelly e hoje ela que vai ajudar a gente aqui e já vamos chegar o que? Com promoção Que é o vestido Lenço Costa Nua Ele é um vestido de ponta, né? Lindo! Tipo, moda indiana mesmo, né? Isso! Aí tem essas estampas R$ 49,90? Isso! Gente, R$ 49,90 É viscose? Sim, viscose Lindíssimo! Várias estampas E ele da Chipenha Só entrar o que? Em contato no WhatsApp pra verificar a disponibilidade das estampas Não sei quando você tá vendo esse vídeo, tá bom? Sim! Vamos aqui! Esses daqui são os nossos carro-chefes Nossa, lindos! Vestido indiano Esse daqui é a Costa Nua Esse daqui é com babado atrás Ai, que lindo! Ele veste muito bem Esse tá vizinho até qual tamanho? Até o 54 Até o 54? Esse aqui lindo! Quanto é esse? Esse tá R$ 80,00 no atacado Gente, R$ 80,00 no atacado Esse daqui é parecido com ele Porém, ele tem as costas já fechadas Pra quem não gosta de coisa aberta, né? Sim, sim Tem ele fechado Lindíssimo também Tem outras estampas também Olha de lese! Esse daqui tá lindo Esse tá R$ 110,00 Vou ter ele no M, no G e no GG Porém, é o R$ 44, R$ 46 e R$ 48 Arrasou! Esse também R$ 44, R$ 46, R$ 48 Que lindo esse modelo também R$ 110 no atacado Tem disponível em outras cores também Maravilhoso! Forradinho, né? Sim, todos eles é forrado Esse daqui é de seda indiana Igual a aqui lá Gente, olha a nossa ideia Isso aqui Olha isso aqui Ah, é fresco Esse é costa nua também, ó Bem fresquinho, gente Pra esse verãozão Que tá pra forvir, hein? A diferença dele é que ele tem o bordado no rosto Bem legal Lindo! Quanto é esse? R$ 80,00 também R$ 80,00? Lindíssimo! Esse daqui G1, G2, G3 Que isso! Que coisa linda! G3 dele tá vestindo até o 52 Olha o lastex, gente Ele estica bem Então acredito que até o 54 ele tá vestindo Tem outras cores também E ele tá 110 Ai, que lindo! Vou levar um desse com certeza Esse daqui eu vou ter ele até o extra G O extra G dele tá vestindo uns 50 E tem outras cores dele Ele tá 110 também Olha de lese também Com manguinha Esse até o 54 também 52, 54 ele veste Que ele estica também Sim Pra quem não gosta de usar ele Ciganinha Dá pra usar ele assim Igual tá no manequim Sim 110 até o G3 E outras cores também Lindíssimo! Esse daqui ele tá vestindo até o 50 Ele é forrado E ele tá perfeito O dele Lindo Esse tá 110 também E tem outras cores E esse? Esse também vai até o 50 E tem outras cores dele Tá 110 Maravilhoso! Vamos mostrar as pantalonas aqui Ó, pantalonas de linho, meninas Até o G3, né? Até o 54 ela veste Até o G3 Aí tem cinza, preta Tem duna também? Essa atrás é de duna? Tem duna também Aí a de duna tem assim com passante E tem de relax Linda A de duna tá 60 A de linho tá 70 Maravilhosa! Nossa, tá linda essa de linho Olha O linho Tá linda as cores E é leve, né? Um linho leve, não? Um linho pesado, quente Arrasou! E ele entrelaçando, né? Então veste bem, ó Vamos mostrar as promos? Vamos mostrar as promos Tem esse short também Que ele tá 3% Aí tem ele liso Em várias cores, ó Tem ele estampado também Tem de duna, tem de viscolinho Tem de viscose 3% esse? 3% Tem esse daqui também Que é alfaiataria Lindo Ele eu vou ter até os 52 Em outras cores E também tá 3% Os cropped Os cropped Os cropped é 4% Eles são de anarruga Eu vou ter ele até o G2 E ele estica muito bem Aí vai ter ele nessas cores Sim E tá uma mais linda que a outra E esse também Pra quem já gosta, né? Mais abertinho Sim Vai ter esse daqui também De anarruga Bem fresquinho também Confortável Sim, agora pro verão As cores tá bem Bastante elastano Tem esse tecido, né? Sim, ele estica muito Vamos mostrar esses conjuntos Que esses conjuntos Estão lindos também Ah, que lindo esse conjunto É kimono E ele é short size Ele é short size Ele parece uma sainha Mas ele é short size Ele vai ter até o G2 Até o 48 E aquele ali? Azul? As cores também Esse azul Eu vou ter ele até o G3 Até o 52 E ele tá 65 No atacado 65 O conjunto, moça? O conjunto Gente, 65 O conjunto Esse pretinho aqui do lado Também tá uma gracinha Ele tá por dentro do short O short é com passante Dá pra usar com 5 E ele vai até o G3 também É até o 52 E ele também Tá meio assim E esse daqui Ele vai até o 54 Aí ele tá 70 Esse é Duna, né? É sarja, né? Esse é de sarja Esse é de sarja Sarja, gente Tem outras cores também Tem outras cores também Arrasou Ó, tem verde, preto Ai, olha essa cor Nude que combina com tudo E o azul que tá super em alta Pra RP, gente Chama, Paulo Eu tô RP, pessoal Tô com vocês aqui Então, gatinho O vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado Se você assistiu até aqui, ó Deixa aqui, ó RP plus size Que é pra eu saber Que você tá assistindo o vídeo Até o final Combinado? Não esquece de fazer o quê? Se inscrever Dá like Ativar o sininho Um beijo Outro beijo E até a próxima E até a próxima